Oi gente! Estamos iniciando mais um vlog aqui no canal Hoje é sexta-feira, uma sexta ensolarada por aqui Gente, tá muito calor, aqui tá bem quente por aí, viu? Tá com previsão de chuva pra esse final de semana Tô torcendo por isso, porque eu gosto de chuva Assim, o clima fica gostoso, sabe? Tá bem quente Mas enfim, sexta ensolarada por aqui São meio-dia e 35 e eu decidi iniciar esse vlog assim, do nada Porque eu quero gravar mais vlogs, assim, ultimamente Tanto pra eu ter mais conteúdo pronto, né? Já que agora eu tô nessa fase, nessa reta final da gestação Eu quero aproveitar pra deixar bastante conteúdo pronto Pra depois eu já ir ficando mais tranquila E também pra compartilhar um pouco da minha rotina com vocês, né? Que é um tipo de vídeo que vocês gostam bastante Vlog tá sendo o que vocês mais tão gostando de ver aqui no canal, né? Rotina, enfim Então eu gosto muito de gravar também E eu decidi começar esse vlog aqui do nada Não sei ao certo muito bem como vai ficar Eu sei que eu tenho algumas coisas pra produzir agora à tarde E eu posso ir compartilhando também os bastidores com vocês Mas enquanto isso eu tô aqui retocando minha maquiagem Já almocei, já revitalizei o cabelo Ele tá quase seco Depois eu vou só desencolher e ajeitar ele E aí eu tô aqui retocando a make Que eu fiz essa maquiagem bem cedinho E aí agora já deu uma saída, sabe? Em alguns pontos E aí enquanto eu vou retocando Eu vou fazer um mini diário da gravidez aqui, né? Porque eu não fiz diário da gravidez específico aqui no canal Eu só fui compartilhando algumas coisas no meio dos vlogs mesmo E eu quero trazer um update aqui pra vocês, né? De como que tá sendo Como que eu tô me sentindo O que que aconteceu por aqui nas últimas semanas Mas enfim Não lembro qual foi a última vez que eu fiz isso num vlog Mas vou falar como que eu tô no momento, né? Enfim Nesse exato momento eu estou de 35 semanas A primeira sensação A primeira coisa assim que eu preciso dizer É que eu sinto que passou muito rápido Tipo, tá passando muito rápido E eu tenho achado isso bom, né? Que bom que tá passando rápido Tem sido tudo muito tranquilo assim Então as coisas parecem que passaram rápido Então quando eu penso Nossa, 35 semanas já E aí que eu já tô sentindo vontade de fazer xixi toda hora E é muito engraçado Porque às vezes nem tem tanto xixi assim Tipo, eu sinto aquela pressão Aquela vontade de fazer Aí eu vou e tipo Sai umas gotinhas só É muito engraçado Então já tá fazendo aquela pressão assim lá embaixo, sabe? E aí a bexiga enche mais rápido E ao mesmo tempo dá aquela sensação de vontade de fazer xixi Mesmo que não tenha tanto xixi Enfim, então já tô passando por isso Eu não tenho acordado à noite Todos os dias pra fazer xixi em vários momentos Porque eu sei que muitas grávidas nessa fase já tão assim, né? Eu ainda não, gente Sério Por exemplo, essa noite eu dormi a noite inteira Tranquila Mas tiveram alguns dias aí dessa semana Acho que sei lá Uns dois dias Que eu acordei uma vez pra fazer xixi Mas fora isso Eu não tenho acordado assim, sabe? Então eu tô conseguindo dormir muito, muito bem Inclusive de umas duas semanas pra cá Eu senti que meu sono parece que tá mais pesado ainda, sabe? Na hora que o despertador toca Eu mal ouço ele direito Meu sono tá ficando bem pesado Acho que por causa mesmo do corpo, né? Da exaustão física, assim No sentido de que a barriga tá maior A coluna vai doendo um pouco mais Aí eu durmo e fico com aquele sono bem pesado O corpo fica bem, sabe? Esparramado na cama A hora que eu acordo A sensação que eu tenho é de que eu fiz, tipo, muitos exercícios físicos, sabe? Assim, quando a gente fica meio doloridinha Mas também nada demais, assim Outra coisa que eu percebi Mais ou menos de umas duas semanas pra cá Principalmente nessa semana A partir dessa semana, assim, tipo, sei lá Segunda-feira, não sei Enfim Mas dos últimos dias pra cá O que eu percebi é que eu estou inchada Sim, gente, eu tô tendo inchaço E eu achei que eu não ia ter Porque até então eu não tinha inchado nada Mas aí, mais ou menos, é Acho que da semana passada Ou dessa semana mesmo pra cá Eu comecei a inchar Do tipo, assim, que, sei lá Tinha rasteirinha que ficava super folgada no meu pé E agora, quando eu calço, eu falo Opa, parece que está O pé tá um pouquinho inchado E aí fica marcadinho, sabe? Então eu tô inchando Tô tendo bastante retenção de líquido Mas eu tenho feito muita massagem Então isso tem me ajudado também Massagem, drenagem, sabe? Tanto pra ajudar nessa questão da retenção do líquido Quanto pra relaxar Relaxar as costas Relaxar o corpo Ai, eu amo massagem Então eu tenho feito bastante Eu faço umas duas vezes na semana Mais ou menos Ah, e aí ainda sobre essa questão do inchaço Tipo assim, uma coisa que eu tenho percebido É que parece que tá tudo tão inchadinho Tipo, a hora que eu acordo Até que assim, na barriga ou na perna Fica marcado do próprio tecido do pijama Tipo, é algo que eu nunca tinha Nunca tinha passado Então é bem engraçado Tipo, fica tudo bem marcadinho E os pés, eu tenho sentido esse inchaço Mas o bom também é que antes de dormir O Gabriel sempre faz uma massagem nos meus pés Eu amo Ele passa um creminho Faz massagem Então ajuda bastante Ah, então uma coisa que eu tenho tentado fazer Agora que eu vi que eu tô inchando muito É beber mais água É difícil porque A gente fica com aquela sensação de bexiga cheia o tempo todo, né Mas eu sei que é melhor Pra mim, é melhor pro bebê, né Então vamos lá Se hidratar, beber bastante água E até mesmo pra fase da amamentação, né Já ir se preparando Que o líquido ajuda muito Então tô tentando andar com essa garrafinha aqui sempre do meu lado Uma coisa que eu tenho sentido, gente Também Em relação aos sentidos mesmo, né Eu tenho ficado muito mais sensível Isso é uma coisa que sempre vocês me perguntavam, né Nas caixinhas de perguntas Lá no Instagram Ou até mesmo aqui Tipo, ai Ana, você ficou muito sensível, né Dizem que grávida chora muito, não sei o que Aí eu sempre falava Gente, não vi diferença nenhuma Às vezes eu me emocionei um pouco mais com um filme Ou com outro Mas assim, normal E é verdade Assim, até então eu não tinha ficado muito Não tinha percebido essa diferença Nas minhas emoções Mas aí, gente Que de uns dias pra cá De umas semanas pra cá Eu percebi sim a diferença Agora eu tô sentindo, assim Eu tô mais sensível Tanto com essa coisa, às vezes, de me emocionar mais fácil De chorar mais fácil De, enfim Tô meio assim E também Uma sensação, assim Uma vontade de ficar mais quieta De ficar mais recolhida Eu acho que isso é muito característico mesmo Da fase final, né Eu vejo que várias gestantes relatam isso Essa vontade, assim De ficar mais quietinha De ficar mais recolhida Eu até ia fazer um chá de fralda, assim Pras pessoas mais íntimas mesmo Família e tudo Mas eu desanimei Falei, ai gente Acho que eu não tô muito afim, não Aí acho que a gente nem vai fazer Enfim, ainda tamo resolvendo, né Mas provavelmente não Então eu tô meio assim Mas também Ao mesmo tempo em contrapartida Eu sinto que Eu tô muito tranquila No sentido de que, tipo assim Eu não tenho nenhum medo, né Sei lá Medo do parto Medo do... De quando o bebê nascer Medo da amamentação Não, assim Quanto a isso Eu tô 100% tranquila Graças a Deus Desde o começo, assim Tenho ficado muito, muito tranquila Com tudo Não fiquei ansiosa Em relação à gravidez No sentido de ficar preocupada De ficar com medo De alguma coisa Quanto a isso, assim Muito, muito tranquila mesmo, sabe Às vezes me bate Uma ansiedade Um medo Alguma coisa assim Com coisas relacionadas ao trabalho Mas sobre isso Eu já tenho me organizado Já tenho colocado na minha cabeça De que, né Eu vou dar uma pausa Eu vou desacelerar Então provavelmente As coisas aqui no canal No meu Instagram Não vão continuar Na mesma frequência Na mesma constância de sempre Né Então isso, assim Já é algo que tá sendo alinhado Com a minha equipe E com a minha própria mente também, né Pra eu ir entendendo Essa fase Mas é isso, assim Em relação à gestação Tô muito, muito tranquila Tipo assim Em momento algum A gente se desesperou Com coisas tipo Ai, nossa Tem que comprar isso Tem que comprar aquilo Será que a gente tá fazendo a coisa certa Será que tal coisa vai chegar a tempo Enfim, por exemplo Os móveis não chegaram até hoje Eu tô aqui de boa Porque eu sei que vai chegar Eu sei que tem a data limite Que é uma data limite ok E que vai chegar E que depois que chegar A gente vai montar E vai organizar as coisas E pronto Então assim Enquanto essas coisas Eu fico tranquila Essas coisas, assim Em relação à gravidez mesmo Em momento algum Desde o início Nunca tiraram, assim Minha paz Então, graças a Deus Quanto a isso Eu tô bem tranquila Outra coisa que surge Muita dúvida também Que algumas pessoas Têm curiosidade de saber O peso, né Quantos Tanto o peso do bebê Quanto o meu peso, né Quantos quilos Eu engordei e tudo mais Até o momento, né No último ultrassom Que a gente fez Que foi um ultrassom Com Doppler É assim que fala, né Enfim Que aí mede bastante coisa, né Enfim O bebê tava com 2,238 Que era dentro do peso normal Assim, da Pro tamanho do bebê Pela idade Então agora Que já tem mais ou menos Uma semana que a gente fez Ele já deve ter dado Mais uma engordadinha Porque nessa reta final Eles vão engordando Mais rápido, né E eu devo ter engordado Já até o momento Uns 12 quilos Tá, foi mais ou menos isso Mas é aquela história Gente, não adianta você Comparar com outras pessoas Porque cada pessoa Porque cada pessoa tem um corpo Cada pessoa tem um biotipo Tem uma rotina Tem... Enfim, né Não dá pra você ficar comparando isso Eu lembro que assim que eu descobri, né Que eu tava grávida Assim que eu engravidei mesmo Logo eu engordei muito rápido Porque eu sinto que tudo foi inchando Tipo assim Eu já comentei sobre isso várias vezes, né Então em relação ao seio, por exemplo Eu era bem retinha, assim Não tinha quase nada Meus seios eram bem pequenos Então logo assim que eu engravidei Foi crescendo muito rápido Então eu lembro que no começo Bem no comecinho da gestação Eu ganhei muito peso Tanto que... Que foi algo até que eu... Eu assustei Falei, nossa Tipo, a hora que eu coloquei o pé na balança Eu senti uma diferença muito grande Assim, que eu nunca tinha visto antes, né Algo totalmente diferente Algo que eu nunca tinha passado E aí agora no final também, né A gente vai ganhando mais peso Porque o bebê vai crescendo mais E também por causa do inchaço, né E tudo mais Mas é isso, assim Essa tem sido a minha experiência E como eu falei Essa coisa de peso A gente não tem como ficar comparando, né Cada pessoa tem um corpo, né Vai muito de como era o seu corpo De como que você tava antes de engravidar Enfim, não tem nem como, né Comparar E aí, em relação a exercício físico Eu sigo fazendo pilates, né Que eu já comentei com vocês Que eu tenho feito Nossa, tem me ajudado muito Hoje mesmo eu fui Tô aqui com a blusa do pilates Daqui a pouco vou trocar de roupa Pra produzir algumas coisas Mas é muito bom, assim Relaxa muito o pilates Tem uns exercícios bem tranquilos, assim Que vai relaxando Tem alguns exercícios de fisioterapia pélvica Que ajuda muito também Tem alguns agachamentos muito bons Pra ir fazendo agora nessa reta final Então tem me ajudado demais, assim É algo que eu tenho gostado muito de fazer E que eu vejo que tem me ajudado muito E aí eu sigo indo Três vezes por semana Sigo fazendo caminhadas esporádicas Ó, eu fui ontem Eu quero ir amanhã E quero continuar indo Mas eu tava bem desleixada Com essa coisa da caminhada Mas aí parece que chegou As 35 semanas Eu falei É, Annalise Agora vamos caminhar Sabe? Porque acaba que no pilates Eu fui bem certinho Nunca falto e tal Eu vou direitinho Mas aí quando não é uma coisa Que tem um compromisso certinho A gente acaba furando, né? Mas agora eu quero começar A fazer mais caminhada Eu acho que é isso Terminei aqui também a make Ontem eu fiz a manutenção dos cílios Tá bem cheinho Eu gosto deles assim Mas eu gosto ainda mais Depois que passa um dia, sabe? Que fica ainda mais natural Assim fica uma make mais tipo Acaba que dá um real Sem mais pros olhos, né? Ah, vou passar um spray fixador aqui Agora eu vou dar uma ajeitada no cabelo Trocar de roupa Então eu vou dar uma ajeitada no cabelo Oi gente Algumas horinhas já se passaram Desde a última vez que eu falei Aqui com vocês no vlog Depois que eu terminei de me arrumar, né? Que eu peguei a escolher a roupa Desencolhi o cabelo Terminei a maquiagem Enfim Eu fui produzir os conteúdos Que eu tinha pra produzir Aí a minha irmã veio aqui pra casa E me ajudou Porque sério, assim, gente Nesta reta final Com este barrigão Por mais que seja uma gravação simples, né? Que antes eu conseguia fazer sozinha Hoje eu já sinto essa necessidade De ter ajuda Então é algo que eu tenho que ir reconhecendo também, né? Porque às vezes fica mais difícil A gente cansa mais rápido Então se dá pra ter uma ajuda, né? É melhor ter Então a minha irmã veio aqui Me ajudou a gravar E a gente gravou rapidinho Então que bom Deu tudo certo Aí depois eu só tinha que gravar uns stories Gravei E fiquei organizando algumas coisas Aqui no computador mesmo Coisas de trabalho De conteúdos Fiquei aqui nessa função Agora O que eu vou fazer É dar uma organizada aqui Na bagunça que eu fiz Que na verdade Não vou Não vou fazer muita coisa não Só vou levar esses itens Lá pro quarto do Bielzinho Que aí eu já esvazio aqui E já fica tudo certo Mas antes Deixa eu mostrar pra vocês O tamanho da barriga Olhem só Barrigão E ele tava mexendo muito aqui agora Enquanto eu tava sentada ali Tava sentindo ele aqui assim Ó Bem aqui em cima Sabe? Que ele já tá bem grande Aí quando ele mexe Eu já sinto na barriga toda Sabe? Aqui 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 nas laterais Enfim É uma farra Gente, depois que eu organizei aqui o quarto Eu aproveitei pra trocar no look Fiz aqui um penteado Um coque Com a franja solta Bem despojado E aí eu aproveitei Que já tava na hora do lanche E fui gravar um reels Que eu tinha que gravar de uma receitinha E ficou delicioso Sério É um smoothie Tipo uma vitamina assim Bem cremosa Bem gelada Com banana Leite E fiber mais sabor laranja Ficou perfeito Sério Se ainda não tiver saído lá no meu Instagram No meu IGTV Aguardem E agora eu tô comendo Um restinho de uma barrinha de whey protein Sabor chocolate Muito boa Enquanto isso Eu vou postar Uns conteúdos aqui no meu Instagram E aí E aí E aí Obrigado. Gente, e quando a pessoa vai guardar o café no pote, calcula um pouco errado, achou que ia caber tudo, aí derrama, e aí ele pensa, hum, acho que vai dar uma foto, vai dar uma foto conceitual. E não é que deu certo? Olha só. Ai, eu quero essa foto pra eu postar no meu Instagram. Gente, vocês viram uma foto conceitual assim, ó, do café derramado? Foi o Gabriel que tirou. Ficou interessante mesmo. É bom estar o cheiro desse café aqui. Ai, ai. Enquanto isso, ó, como vocês viram, tô aqui organizando a mesa, porque hoje é dia de pizza aqui em casa. Pedimos pizza, meu pai e minha mãe estão chegando aí também, minha irmã, meu cunhado, e aí tô arrumando aqui a mesa. Falta pegar os talheres. Valeu. Ótima, sim. Pode pegar oAlex. Pai. 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 Música 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 Música